Little Angel Português Vamos brincar direitinho, pessoal! É! Eu primeiro! Não! Eu primeiro! Minha vez! Minha vez! Eu vou porque é a minha vez! Minha vez! Minha vez! Não, não está na sua vez! Não, não! Amigos! Queridos! Primeiro é sua vez, depois a minha aprender A dividir, brincando com alegria Vamos lá, meu amigo! Vamos lá compartilhar! Ah! Uma piscina de bolinhas! Oh! Olha lá! Minha vez! Minha vez! Eu vou porque é a minha vez! Minha vez! Minha vez! Não, não está na sua vez! Não, não! Amigos! Queridos! Primeiro é sua vez, depois a minha Aprender a dividir Brincando com alegria Vamos lá, meu amigo! Vamos lá compartilhar! Brincando com alegria Oh! Oh! Minha vez! Minha vez! Eu vou porque é a minha vez! Minha vez! Minha vez! Não, não está na sua vez! Não, não! Amigos! Queridos! Queridos! Primeiro é sua vez, depois a minha Aprender a dividir Brincando com alegria Vamos lá, meu amigo! Vamos lá compartilhar Eu vou brincar com o Tino Não, eu primeiro! Minha vez! Minha vez! Eu vou porque é a minha vez! Minha vez! Minha vez! Não, não está na sua vez! Não, não! Amigos! Queridos! Primeiro é sua vez, depois a minha Aprender a dividir Brincando com alegria Vamos lá, meu amigo! Vamos lá compartilhar! Ah! Quero fazer comidinha! Não, eu que vou! Eu, eu! Minha vez! Minha vez! Eu vou porque é a minha vez! Minha vez! Minha vez! Não, não está na sua vez! Não, não! Amigos! Queridos! Primeiro é sua vez, depois a minha Aprender a dividir Brincando com alegria Vamos lá, meu amigo Vamos lá compartilhar Quer dividir? Obrigada! Muito bem, pessoal Compartilhar é importante Viva! Brinquem direitinho e divirtam-se Eu vou primeiro! Eu vou primeiro, quero brincar Eu vou ser o primeiro Eu vou primeiro Eu cheguei antes Sim, eu cheguei primeiro Pra brincar Bem direitinho Espere sua vez de usar Quando brincar Seja educado Com paciência pra esperar Brincar e se divertir Brincar e se divertir Brincamos direitinho Assim que é divertido Eu vou primeiro Quero brincar Eu vou ser o primeiro Eu vou primeiro Eu cheguei antes Sim, eu cheguei primeiro Quando brincamos Temos que revezar Educado assim Vejam vocês Primeira sua vez Depois é a minha vez Brincar e se divertir Brincar e se divertir Brincamos direitinho Assim que é divertido Eu vou primeiro Quero brincar Eu vou ser o primeiro Eu vou primeiro Eu cheguei antes Sim, eu cheguei primeiro Pra brincar juntos Bem direitinho Aprendam a esperar Vejam bem Primeiro sua vez Depois é a minha vez Brincar e se divertir E se divertir Revezar é justo Revezar é justo Revezar é justo Revezar é justo Eu vou primeiro Quero brincar Eu vou ser o primeiro Eu vou primeiro Eu cheguei antes Sim, eu cheguei primeiro Revezando um dia Um dia cada vez Vamos dividir Vamos dividir Vejam bem Primeiro a sua vez Depois é minha vez Pra brincar Pra brincar Se dividir Dividir assim Revezando sim Enquanto brincar Enquanto brincamos Isso sim é genial Vejam bem Primeiro a sua vez Depois é a minha vez Brincar e se divertir Brincar e se divertir Brincando direitinho Dividindo com o amigo Ei! Sorvete! Sorvete! Hoje vamos aprender que brincar junto é divertido Vamos brincar de jogar futebol? Não, não Não, não Minha bola Eu tenho T-Rex Legal, Charlie Vamos todos brincar juntos de dinossauros Primeiro a minha vez Depois a sua vez Divide com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir Então, Joãozinho, o que acha? Podemos todos jogar futebol agora? Não, não A bola é minha Está tudo bem, Joãozinho Quem sabe mais tarde Mia, você pode nos ensinar como brincar com os blocos? Sim! Faça sim! Primeiro a minha vez Depois a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir E agora? Vamos brincar de quê? Eu, eu! Eu! Tenho massinha! Isso! Massinha é muito legal! Quem gosta de brincar de massinha? Eu! 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 Primeiro a minha vez Depois a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir Ah! E agora? Quem quer dividir? Tenho bolinhas de sabão Olhem, pessoal, bolinhas! Vamos pegar! Primeiro a minha vez Depois a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir Quem mais quer? Jogar bola! Primeiro a minha vez Depois a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir Aham! Olá! Oi, criança! Aprenderam algo legal hoje? Uh! Uau! Tão brincando juntos? Que legal! Obrigado! Até amanhã! Diga tchau, Joãozinho! Tchau, tchau! Nossa, quantos brinquedos! Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me empresta o seu brinquedo Empresta o meu pra você brincar Vamos nos divertir muito com tantos brinquedos Juzinho, qual é o seu brinquedo? Esse é o Dino Meu amigo Ele é grande e temido Levo o Dino Sempre comigo Mas não vou emprestar Deixa eu brincar com o Dino também Não! Eu amo o meu Dino É meu Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me empresta o seu brinquedo Me empresta o meu pra você brincar Muito bem, amiguinhos! Ei, Jacob! Que brinquedo você trouxe? Aê! Meu carrinho é rápido Meu carrinho é rápido Vrum! Deixa todos pelo caminho Meu carrinho tá sempre comigo E não empresto pro amigo Pode brincar também? Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me empresta o seu brinquedo Me empresta o meu pra você brincar Muito bem! E você, querida? O que vai nos mostrar? Esse é o fofo O meu ursinho É macio e peludinho Do meu fofo Quero cuidar Só eu que posso segurar E se estragar em um fofo Ah, então se preocupa A gente cuida dele Tão queridos são nossos brinquedos Então vamos ter cuidado Pra não estragar Nem se machucar Compartilhar é divertido Cada um tem seu brinquedo Vamos brincar e compartilhar Me empresto o seu brinquedo Me empresto o meu pra você brincar Sua vez, Mia! Iba! Essa é a Tuga Minha tartaruga Ela anda devagar Mas também sabe nadar Andando e nadando sempre O que a Tuga quer é brincar Cada um tem seu brinquedo E Prof. Hannah a gente ama você Agora a gente compartilha É mais legal brincar assim Vem brincar com a gente, Prof. Hannah! Te amamos, Prof. Hannah! Dividir é tão bacana E você é demais, Prof. Hannah! Aprendemos tanto com você